Domingo, antes desse jogo, antes desse, olha, o jogo, normalmente esse jogo do que eu digo das trocas, é depois da Dicla falar alguma coisa, depois da Dicla dar o ouro, então antes da Dicla entrar em ação, assim que o Big nos mandou reunir na sala, vamos apertar nesse modo, mas vale arriscar, mas também se não vai nos meter fora de casa. Se não for nada, se não for nada, também melhor.